Sai da frente, minha gente, o bicho louco, vem aí. Rádio Cachoeira aqui, Rádio Cachoeira aqui, olha. Temos aí, emboquemos no Rio da Anela agora, Mário Cobas. Descarreguei lá em Americana. Descarreguei da tarde lá, uma hora da tarde, acho que era. Dormi a noite toda, passei mal ontem. Tava ruim do estômago, porque a noite toda, o dia todo sem comer. Daí antes de sair eu tomei dois monstros, duas latinhas de monstros, antes de viajar. Aí cheguei no Alpino ruim já, aí dormi no Alpino, na hora que eu dormi das oito às onze, na hora que eu acordei, eu acordei ruim, 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 vomitei, virado no saci. Ó, eu tenho que vir me apresentar o carguinho aqui, ó, nessa base aqui da polícia, quando eu vou voltar pra ele. Do dia que me pegaram ali embaixo da castela. Daí eu acordei onze horas, aí me acordou, pra ela me ligar. E... Acordei ruim, mas ruim, ruim, fui, vomitei, vomitei, só energético, essa, assim, tudo é louco. Aí peguei, desci, fui, me arranquei, desci a serra, mas eu desci a serra morrendo. Mas ruim, eles estão aqui de novo, ruim, e assim, de vomitei, uma moleza. Aí peguei, eu falei, eu não vou, né? Nem me lembro que hora era. Aí peguei, parei de dormir. Eu botei lá, despertasse seis horas. Aí acabou a bateria do salário, que isso aqui tá carregando quando quer. Daí, me acordei, sete horas. E peguei, me arranquei. Daí fui bem de boinha. Cheguei ali, era meio dia, na Americana, encontrei o cabelo na viagem, na bandeirante. Aí, agora tô indo ali carregar. Cargar uma beira, uma cervejinha pro meu mar. Carregar e vamos dar ali, né? Que agora nós podemos andar de dia, né? O Fui de Arasto. E Vecão. É uma pena. Nem tiozão. Agora vamos entrar no turnê do tempo. Uiii! E ainda tô com sono. Tô com rica. Ai, manobrar, manobrar. Ei, manobrar carregadão. Ai, bora dar o banho tomado, tudo certinho. Agora é só acelerar. Acelerar em busca da casinha. A única coisa boa do caminhão original, ó. É que o cara pode ir embora sem medo. Ó, carregou, tchau. Ó. Só de que eu escutei o barulho das correntes. Senão eu já não ia me mandar. Aí partilho, Vecão, no meio, né? Se não, eu não ia me mandar das correntes. Aí ia... Balangar tudo. Vou parar meio na saída. O que que eu quero é comprar uma água, se tiver aberta a bodega. Daí daqui da frente eu já vejo se tiver aberta. Eu paro. Ah, tá. Tá aberto. Bora bem rapidinho aqui. Pegar uma água ali e tudo certo. Até mesmo. Tá aberto. Ai, tá bom. De nada. Ó, eu pelá descem da serra aqui do... Isso não até por tê. Exatamente, Caio Lema, o original. Nós só chegamos lá de 68, chegamos bem, quase juntos, bem desde aí juntos. Eu só cheguei, ele chegou uns 5 minutinhos depois. Aí já antei, mas já me arrependi quase. Porque deu um sono agora aqui, só por Deus. Tu é doido. Vamos arrachar aí, gente, ver se eu tô em casa. Agora é 10 horas, 10 e 10, cedo ainda. Direito tão 3 horas da manhã, tá em casa. Tá dormindo 2 horinhas ainda. Não, pena, né? Oh, é ruim ainda, pesado. Só por Deus. Tá acabado, cheque de leite. O Caio tá com o Carradão, não é? Carradão de caixa, que só... Só perdeu, né? Ó, um fone no meio da rua. Pode descer, essa é a equipe, botar quente pra... Pro sono sair. Tem a tiguala quebrada aqui. Não, mas cegou ainda. Coitado do caralho. Olha lá, correu lá. Ganhei. Ganhei. Foi uma... Uma feira bem perdida, né? Nossa senhora. Mas eu dormi. Olha, tô chegando a represa aqui, ó. Cê tá doido, moço. Parei pra dormir no Alpino, acho que era... Acho que era uma e pouquinho. Nem me lembro que era era. É, botei o celular despertar. Só que... Esse Jan aqui, ele não carrega o celular, se o caminhão não tiver ligado. O pessoal vai despertar 4 horas. E aí, dali do Alpino lá. Em casa é uma horinha, né? Ele ia chegar 5 horas lá, pá, certinho no horário pra descarregar. E a bateria acabou. E não despertou. Eu não acordei. Essa gabina é muito grande, ela demora a esquentar. E agora é meio-dia. Ai, ai, ai. Tu é louco. Quem dormiu tá aqui, hein? É pra acabar, né? Agora terminei de boinha, né? Passar os guardas meio-dia ali. Pra não ter problema. Não dá perigo nem nada. Vai, fio. Aí não é radar, fio. Tu é louco. Sempre de ensaia. Não sei o que que me deu, que eu dormi tanto, tanto, tanto assim. Bom, pra subir eu dormi porque eu tava passando mal, né? Tava ruim. Agora pra descer... Eu vou descarregar e entregar o caminhão pro Daniel de novo. Pegar o foco de arrasto. E marcha, hein? т April 13, 2, 3, 2, 1, before in the sometime in theinters and the others and? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.